...das Boas-Vindas a bordo da aeronave Entraer 175 da Tripe Linhas Aéreas. Este é o voo 5606 com destino a Curitiba, prosseguindo a Lombrina, Cuiabá e Jiparaná. Demais conexões. Pedimos sua atenção para a demonstração dos recursos de segurança. Em caso de surto da despressurização da cabine, máscaras individuais cairão automaticamente dos compartimentos acima de suas poltronas. Puxe a máscara mais próxima e coloque-a sobre nariz e boca. Ajuste o elástico em torno da cabeça e mantenha a respiração normal. Após ter colocado a sua máscara, efetue o mesmo procedimento com as crianças. Para afivelar seu cinto, encaixe as extremidades e ajuste o puxão da tira. Para soltá-lo, levante a parte externa da fivela. As saídas de emergência estão assim localizadas. Duas portas na parte traseira e duas janelas na parte dianteira. Em caso de emergência, luzes de teto e faixas fotoluminiscentes indicarão as saídas mais próximas. Atenham aos sinais luminosos de usar cintos e não fumar. Mantenham o encosto de suas poltronas na posição vertical e suas mesinhas travadas. Cartões contendo instruções de segurança estão colocados nos bolsos à frente de suas poltronas. Informamos que seus assentos são flutuantes. Conforme determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, é proibida a utilização a bordo de qualquer aparelho de sódio e energia eletromagnética. Principalmente os telefones celulares que deverão permanecer desligados durante todo o voo. Em cumprimento à lei federal, é proibido o fumo a bordo em todas as aeronaves civis brasileiras. Obrigada, desejamos a todos uma boa viagem.